Música Salve, salve galera, aqui é o Brasil, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato galera Bora jogar, hoje a gente vai finalmente entrar no Avaritia Sim, vamos entrar no Avaritia com os dois pés na porta Bom galera, vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa fazer todos esses inbox, certo? São muitos, muitos deles eu já tenho, porque o pessoal tá mexendo com as coisas e a gente foi pegando Ou eu peguei, por exemplo, o Piguiron, eu peguei o nosso patch Então tem alguns que eu já tenho, outros não Mas tem uns que eu vou fazer questão da gente ir atrás, porque eles são difíceis, né? E eu acho que o justo é a gente conseguir Os mais fáceis não, os mais fáceis eu vou abrir mão e eu vou pegar logo Porque é só questão de fazer mesmo, sabe? É coisa simples, então eu não tenho preocupação com isso Não preciso fazer, tá aqui ó, The Ultimate Ingot Tá aqui, ouro e gold Vamos lá, vamos montar aqui na nossa mesa Iron e gold Esse primeiro cara aqui, o Star Metal Twilight na camada 8 Tá É em qualquer lugar da Twilight, né? Caraca Ah, eu tô tomando dano porque aqui não pode entrar? Por que que eu tô tomando dano? Eu acho que eu já vi ele aqui, hein? Aqui ó, já achei já Já achei já Já achei já Pega meu filho Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Já achei já, gente E aí Barney Tome Lá pô Pronto galera Temos aqui a nossa Star Metal Ingot Tá aqui Bonita Agora a gente tem a Crystal Matrix e a Neutrônio A gente tem essas duas E agora vai vir uma Que é essa Cold Iron Ingot Precisa de fazer esse cara aqui ó Mas pra conseguir ela A gente pode também E tem um cara que troca Que é o Alquimist Certo? E a gente pode Summonar A gente pode A gente tem como conseguir Ovo de Villager, galera Certo? A gente consegue ovo de Villager E a gente vai ter que spawnar Até aparecer esse cara Até conseguir esse cara aqui Certo? Tudo que a gente precisa é de bloco de esmeralda Bom galera Eu tô aqui com exatamente 19 Vamos aqui na nossa dimensão E vamos spawnar eles aqui ó Vamos ver se dá certo De conseguir o O que a gente quer Bom galera Vamos lá Vamos spawnar esse aqui Inclusive Esse cara aqui É aquele safado Que vendeu diamante pra nós né Eu não assumo esse BO É Você é aquele mercador ladrão Que vendeu diamante errado pra nós né Seu vagabundo Homem Quero saber de papo não É esse cara aqui Esse cara Esse cara aqui Eu não acredito que a gente foi de primeira Ah não Não acredito que é Esse cara aqui mesmo Deixa eu ver Esse é alchemic Esse cara aqui galera Ó Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos botar essa máquina Aqui em cima Limba Agora A gente precisa de fazer Aquela A gente precisa fazer aquela pokebola Ah meu filho Vamos lá Upa Upa É esse aqui E aí deixa eu ir Que ele vai começar a trocar pra nós né Pode iron E eu não sei como é que faz mano Vou tentar ver como é que faz mano Joga esse bagulho no chão Joga o pode iron Vamos lá Haha Pega fogo cabaré Eita pega Pronto Já peguei já a barrinha que eu quero Tá aqui Cold iron Haha Moleque Agora mana steel Terra steel E elemento Eu vou pegar todas elas Com o meu querido amigo Vilhena Que ele falou Pode pegar aí Botânia aí Basicamente cara A gente ir lá E usar as máquinas dele Pra fazer Só que a gente Não vou fazer isso Eu vou pegar o minério E a gente vai só invocar o Gaia Pra enfrentar ele Certo? Bora lá então Aê O pau cantou Bora Bóra Hehehe Maluco Cai dentro Vou dar só uma lapada Vem Gaia Cai dentro Moleque Porra Demora pra caramba Pra sair hein Lerdão Que nem Faustão Bora Você vai morrer Mete bala Mete bala Mete bala Nobeixo Mete bala Nobeixo Carrega Vem Vem Eu vou matar você Com a metralhadora Ai meu filho Desça daí Seu corno Desça daí Ah mano Mas vocês estão de sacanagem Vai mandar o Break Power Pra me enfrentar Vem Bora Caminha Caminha Bora Bora tudo Vocês tudo Quero saber de papo Eu quero o Gaia Bora Gaia Vem Gaiada Isso aí é corno Rapaz Vem a Gaiada Gaiada Vai parar com você aí não Mil milhão de anos depois Eeeh 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 Iiiiixi Já era fi O Gaia não deu A boca não deu galera O Gaia Passou mal Véi Hahaha Cadê Cadê o minério dele É esse aqui né É o Gaia Spirit Que faz né Ahá Gaia Spirit Bora voltar pra casa Spirit Ingot Certo Na verdade tem esses três primeiros né Então vamos pegar os Bom galera Vamos ver qual que é o próximo agora Draconium E a gente consegue nosso Alloy Esses minérios que são processo Eu vou pular todos tá Porque eles são basicamente Todos eles é basicamente a mesma coisa É misturar liga Então O que for de liga Eu vou pular Beleza Vou mostrar pra vocês apenas os mais difíceis Bom galera A gente tá travado em dois minérios Certo Esse primeiro aqui Spectral Ingot Tem que matar um Mobzinho Espírito daqueles mob Quando a gente mata um mob Fica um espírituzinho azul A gente vai ter que matar ele Com uma poção Pra isso a gente tá fazendo as poções Aqui ó E agora a gente precisa fazer Também esses outros Ó Esse aqui É tudo É tudo processo Tá É tudo coisa de processo Só que a gente parou nesse aqui ó Enchanted Ender Ingot Esse aqui A gente precisa fazer essa máquina Galera Ender Craft Ender Crafter Faz assim Certo Facinho E essa Alternator Eu já fiz elas Já tô com elas aqui A gente só vai montar ali Do outro lado ali Cara Eu já tinha feito Nossa Cadê as outras duas E aqui Já tá até acelerado Ó Que doideira Precisa de uma Nether especial Nether Star especial Ó a mágica acontecendo aí ó Que doido ó Muito doido ó Ele vai puxando Um As energias malucas Não sei da onde Certo Pra fazer o bagulho aqui pra nós Já tá indo Ender Star Aí galera Enchanted Ender Ingot Saiu aqui Pronto Deixa essas máquinas aí mesmo Tá tranquilo E a gente vai colocar ele aqui ó Aqui ó Beleza Você tem espírito? Uma pata do bicho Vem aqui meu querido Solta o espírito aí Solta o espírito Não tem espírito Ó o espírito aqui Ah mano Por que você tá dentro do negócio? Caiu? Ali Nossa Quase que eu fui embora Achei Ectoplasma Pronto galera A gente tem Spectre Ingot Haha Maravilha Vamos lá Agora o próximo da lista É o Demon Demon Ingot Também é de processo É fácil fazer Mas Eu quero fazer esse aqui Ah Se eu não me engano Bom Eu acho que é assim que faz Eu não tenho certeza Se é assim Mas Vamos ver se é Mano Se for Beleza Vamos ver A gente vai fazer o que? A gente vai fazer Quatro desse cara aqui A gente vai jogar lava no meio E aí a gente vai jogar Barra de Gold Aqui mano É isso aí Maravilha Aí vem o Demon Ingot Olha aí Vem o 64 Nossa A gente é muito largo A gente é largo demais Pronto Tá feito galera Vamos fazer uma caixa Um Muffle Muffle Acho que é Muffle Eu acho Não sei Pra esse Pra esse barulho parar Pelo amor de Deus Pronto Temos o Ludacris E aqui o Ludacris Ingot Nem é Ludacris Mas eu tô falando do Ludacris O resto vai tudo pra mesa Meteoric Hum Esse aqui é chatão Esse aqui é chatão Esse aqui tem que ir pra Lua Nossa Esse aqui tem que ir pra Lua Esse bagulho Vamos lá Vamos pro Nofaxo Nofaxo No Lua Nerd House Subjetivo Radiação Exposed Que? Não sei Não entendi Aqui será que a gente acha? Ó Eu acho que ele acha assim Meteoro, hein mano Ó Ali tem uns meteoros Aqui dá pra pegar? Deixa Eita caramba Peguei? Peguei Cadê ele? Tá aqui ó Raw Meteoric Não tem MC Deixa eu pegar mais um então Só pra confirmar Tá no mundo da Lua, hein mano Você tá no mundo da Lua, mano Você já morreu, velho Por que você tá precisando de oxigênio? Tá no mundo da Lua mesmo, hein Ah, não Bom, galera Vamos ver se a gente consegue ir pra Marte Eu não sei Eu quero ver como que eu faço Pra recarregar aqui, cara Eu peguei já, será? Não, peguei um monte de porcaria Não tem nada do bagulho Vamos lá Vamos lá É agora, hein galera O que que é isso? Ai, cadê o minério, mano? Cadê o minério? Ô meu Deus Ali? É aquele ali? É esse aqui mesmo Eita Sai daí Sai daí, pagóizão O que que esse pagói tá fazendo aqui, mano? De um espaço Aí, peguei Urano e Dash É isso aí mesmo? Pronto Cinco só, Urano e Dash? Peguei 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 Voltei Ah, missão bem sucedida Missão lua bem sucedida Uh Uh Ah, molecote Quem falou que eu ia morrer Ah, se deu mal Se deu mal Nossa, trouxe um monte de lixo, cara Meu Deus Bom, galera A gente tá bem perto de Fechar aqui, ó Certo Ah Eu vou completar Todas essa barra de baixo aqui, ó Que eu já tenho Todos esses minérios de baixo aqui, ó Que são minérios de mineração Mostrar pra vocês Que foi um processo diferenciado e tal Eu vou voltar Pra mostrar pra vocês como é que faz, tá? Então eu vou preencher aqui Rapidinho aqui embaixo Pra ver quantos faltam Pra gente ter uma ideia, né, mano? E fim, galera Pronto Completei todos os minérios que a gente tem São esses daqui Esses daqui é os que a gente tem Então vamos tentar fazer primeiro esses daqui de baixo Que são bem esquisitos Que eu não sei como é que funciona isso aqui, ó Craft core Eu já fiz esse item Certo Mas, pelo visto, tem que colocar pedestais ao redor dele É isso? É, galera Parece que é isso aí mesmo, mano Então vamos lá Vamos fazer Vamos lá Vamos ver se a gente consegue montar Se a gente consegue montar Aqui, ó Aqui em cima Esse cara fica aqui E a gente tem que espalhar Esses pedestais aqui, ó Ó Vamos remontar ele assim Vamos ver se dá certo, cara Aqui, ó É grass Redstone Redstone Seed nas pontas Redstone E no meio No meio Vem um prudentium Prudentium é facinho de fazer Eu já até tenho Pronto Prudentium na mão Já era E o prudentium vem aqui no meio Tá dando certo isso aí? Tá dando certo, hein? É que tá dando certo? Tá Olha lá Olha lá Caraca Daqui Nossa Que lag Não, vem aqui Aê Peguei Aê Matinho Boa Conseguimos Caramba Que coisa mais maluca também Tá lagado Que só um caçamba esse jogo aqui Então o 3 em 1 também é a mesma coisa Certo? Redstone Alloy E aí vai fazer pra nós É o mesmo lugar O mesmo processo que faz o Infinite Ingot Muito bom Bom galera E o último O último É aqui ó Coal Coke Certo? Que eu acabei de pegar lá no deletinho Por quê? Porque o Coal Coke Galera Ele precisa dessa máquina aqui ó Cadê? Essa máquina aqui ó Cook Oven Certo? Vocês lembram que lá no comecinho A gente pegou um pouquinho de Creosote Oil O deletinho Foi o único No servidor O único Que fez essa máquina Agora que a gente tem Esse Coal Coke A gente precisa Ele pra fazer esse Coal Coke Dust Certo? E o único jeito É usando essa Crusher aqui mano Eu não sei como é que usa essa Crusher cara Vamos ali Aqui ó O Vilena fez essa máquina E deixou ela ali pra todo mundo usar E aqui está O Crusher Só que eu não sei como é que eu uso isso aqui cara Olha que ele colocou isso aqui Tem energia ó Está com energia a máquina Ah Estava ligada já Olha lá que legal Vou colocar vários já Caraca Que maquinona da hora Aí ó Qual Cook Dust Tá bom Deixa eu fazer as outras aí ó Depois nós desliga Deixa aí pra galera que quiser vir usar aí ó Já está na mão já Essa máquina é muito da hora Imersive Engineer é um mod muito da hora galera Em breve a gente vai fazer uma série Focada no Imersive Engineer Pra tentar terminar o Imersive Engineer Mas não vai ser nessa série aqui não Aí galera Vamos lá Vamos fazer o Rope Aê Pronto Agora coloca ele aqui Finalmente a gente vai finalizar O nosso minério Cara O nosso Ultimate Ingot Aê ó Agora sim galera Agora temos o Ultimate Ingot Meu Deus Meu Deus Delta Leg Velho Olha aí galera The Ultimate Ingot Uma semana Pra conseguir fazer esse minério Cara Meu pai do céu Velho Eu já vou botar ele aqui na mesa Aqui ó E nem vou deixar ele ali Mano Eu vou carregar ele pra todo lado Velho Certo Então o próximo vídeo Definitivamente A gente vai zerar o Avaricia Beleza E é isso galera Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente tá com uma série nova aí Minecraft Overpower Lá não tem MC não Lá o objetivo é o mesmo Zerar o Avaricia Certo Só que sem MC Então lá o bagulho é doido Se você gosta de Hardcore Cola lá que Overpower É a sua cara Beleza Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live todo dia 7h30 lá na Twitch Certo Segue nós lá E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu